Mesmo com o fim do processo de licitação, a empresa vencedora, Turbi Transportes Urbanos, só começou a operar dois meses depois. E apenas no dia 15 de agosto, a Prefeitura liberou a circulação nos bairros que pertenciam à empresa Autobus. E hoje, finalmente, a Turbi está operando as 26 linhas pertencentes à antiga empresa, atendendo diariamente mais de 20 mil passageiros dos distritos Itaipava, Posse e Pedro do Rio. A Turbi irá operar 54 linhas, 28 da empresa Petrópolis e 26 da Autobus. Segundo a Cetranspetro, todas as linhas estão operando corretamente e não há mais veículos da empresa Autobus circulando em Petrópolis. Ontem à tarde, foi feita a substituição dos ônibus, o que causou um pequeno transtorno no trânsito, mas que logo foi normalizado. Agora, a empresa Turbi Transportes Urbanos só espera sua mudança para a garagem na Estrada União e Indústria.